O que é isso? Luca, arrisca de longe, veja, ele recebe do Fernandinhos Dominou, puxou pra perna esquerda, faz o corta-luz ali com o Léo Príncipe Levantamento na grande área, o desfim E o de cabeça do Romero pra boa, defesa do Aranha Entregou pro Jô, vai puxar o contra-golpe, Jô Dominou, encarou a marcação, troca, passa e sobra pro Jô de novo Finaliza a bola, passa a esquerda do Aranha, mas teve desvio nesse meio de caminho aí, ó Pra arrancar aplausos do torcedor, você vai rever a jogada Faz a passagem curtinha ali com o Rodriguinho Romero, levantou na grande área, bola pro Jô Aranha na volta, Jô finalizou, sobrou, Jackson Balançou Gol É do Corinthians, é de Jadson Um gatão, camisa de número 10 Levantamento feito, Jô Aranha Joga Jadson, lança Rodriguinho, vem pela direita, fez o cruzamento Jô Balançou Gol É do Corinthians É do Artilheiros A intermediária pra trás, ó Olha o lançamento feito O cruzamento O árbitro tá confirmando o pênalti no Emerson Shake É o artilheiro da ponte, vai pra bola, louca, bateu, Cássio Palma, Cássio, põe pra escandeio O torcedor Compo Toc 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 Toc